Um estudo realizado pelo Instituto Escolhas, em parceria com a USP, apontou que 118 milhões de hectares de terras da Amazônia não tem nenhum tipo de documentação, o que abre espaço para invasões e desmatamento. O assunto acabou nas páginas da revista inglesa Economist. A reportagem é do correspondente em Londres, Leão Serva. Quase 120 milhões de hectares na Amazônia são, na prática, terra de ninguém. Não há título ou escritura que possa determinar claramente sua propriedade. Nem particulares, nem municípios, estados ou a União contam com documentos de titularidade sobre uma quarta parte da Amazônia. O levantamento sobre o ordenamento territorial da Amazônia legal, feito pelo Instituto Escolhas e pela Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, da USP, mostra que o buraco negro de terra sem documentação corresponde a duas vezes a França, uma das maiores economias do mundo, ou a todo o território do estado do Pará, o segundo maior da Amazônia. O resultado da falta de controle público sobre uma extensão tão grande são as invasões de terras da União por gente que diz ter escrituras antigas. A falta de documentos afeta também quem recebeu terras do governo. Assentados pelo INCRA nos anos 70, ainda na ditadura militar, até hoje não receberam a escritura. O levantamento aponta a urgência desse controle porque são as áreas de propriedade confusa as que mais são afetadas pelo desflorestamento acelerado dos últimos anos. São invasores buscando criar fatos consumados, como explica o responsável pelo estudo. Essa é a história do ciclo eterno dessa repetição. Eu invado uma terra pública, eu desmato e depois eu solicito a titularização. Se o governo Lula quer interromper o ciclo de destruição da Amazônia, ele precisa definir claramente quem são os proprietários das terras, diz o título da revista Economist. A reportagem foi feita na região de Lábrea, no Amazonas. Ali é o epicentro da maior intensidade de incêndios florestais e é exatamente um buraco negro de documentação fundiária. Há que se fazer um acordo político para que a gente encerre esse ciclo, porque senão será mais uma lei feita no Brasil, sob a urgência de uma decisão na questão fundiária, que será devidamente desrespeitada.